Siga-nos no amor em 2023. Áries, os eclipses do ano de 2023, que acontecem em abril, maio e outubro, irão agitar os seus relacionamentos. Então relacionamentos que já estiverem desgastados, podem sim chegar ao fim, fim de ciclo. Mas uma coisa boa, pra quem procura um amor, essa busca do amor pode ter um bom resultado. É assim, o período principal, o período mais favorável será entre 8 de novembro e 4 de dezembro. Quando o Vênus entrará em Libra. Então quem sabe você termina o ano em doce e ótima companhia. Touro. Júpiter em Touro traz muitas vantagens para o seu signo durante 2023. Mas você pode ficar ainda mais exigente e questionar sobre o que quer no amor para si. Pode ser um bom ano para novos contatinhos, para novos relacionamentos, mas cuide para que a sua exigência e até eu diria individualismo, não virem uma certa arrogância. Isso poderá ser prejudicial para você. Gêmeos. A vida amorosa de geminianos pode ficar muito movimentada nesse ano, graças aos movimentos de Vênus por Libra e também por Sagitário. Já o eclipse solar que acontece em Libra no dia 14 de outubro, significa novos relacionamentos para quem não estiver comprometido e para quem está buscando o amor. Pede foco no prazer para quem já está em um relacionamento. Então tudo é questão de equilíbrio, mas é um ótimo ano no amor. Câncer. O trânsito de Plutão em Capricórnio pode fazer câncer questionar seus relacionamentos e a forma como se relaciona ao longo do ano. Por outro lado, o eclipse lunar em Escorpião que acontece no dia 5 de maio pode causar um certo apagão no amor. Pode representar uma reveravolta. Então se atente a essas questões. Leão. Leão tem tudo para criar novos e sérios relacionamentos. Relacionamentos duradouros e felizes. Especialmente aqueles que acontecerão no primeiro trimestre. Mas para quem já está em um relacionamento, Saturno em Peixes pode intensificar o nível de cumplicidade e confiança entre vocês. Super favorável para o amadurecimento emocional e afetivo. Então muitos irão pensar em dar um passo além ao longo do ano. Muitos casamentos, muitos noivados, muitos relacionamentos ficando mais sério. É um ótimo ano. Virgem. Um dos principais momentos de 2023 para a Virgem ocorre ali na retrogradação de Vênus. Que irá acontecer em 22 de julho a 3 de setembro. Você deve repensar a forma como você se relaciona. Além disso, cuidado para não ceder demais. Ou firmar compromissos que você não tem aquela ideia real de entrar. Às vezes você entra por dó ou por medo de ficar só. Então tenha cuidado com isso. É melhor ficar só do que em má companhia. Libra. Para quem está sem ninguém, a incursão de Plutão em Aquário, que acontece de 27 de março a 6 de junho, pode significar que alguém muito especial irá chegar na sua vida. Olha, já. É para já. Começa e já fica sério o negócio. Já para os casados, aqueles que estão em um relacionamento, a entrada de Júpiter em Ares, que acontece em maio, pode fazer você repensar se esse relacionamento ainda faz sentido na sua vida. Então muitos pensarão em, talvez, terminar um relacionamento. Ou buscar uma forma de recomeçar. Escorpião. Vênus e Júpiter prometem agitar a vida amorosa de Escorpião ao longo de 2023. A partir de maio, com Júpiter em Touro, já chega mostrando várias opções. E nisso podem acontecer separações. Mas Saturno pede objetividade e paixões mais calmas, tranquilas e sólidas. Então você terá que escolher. Você terá que escolher entre se aventurar e buscar novos relacionamentos, ficar solteira ou solteira, ou continuar, talvez, em um relacionamento que esteja morno. A opção é sua. Sagitário. Sagitarianos podem viver muitas aventuras românticas ao longo do ano. Mas veja só. Você precisa tomar cuidado, caso não queira ter filhos. Principalmente no período que acontece com os eclipses em Ares e Escorpião. Então, proteja-se, sem deixar de curtir, se essa for a sua vontade. Mas acontecerão muitas gestações. Muita gente vai aumentar a família nesse período. Alguns querem, outros não querem. Se você não quer, tenha cuidado. Capricórnio. É o ano de amor e afeto. Muito carinho, muita cumplicidade para capricornianos. A entrada de Júpiter e Vênus em Touro podem te levar a demonstrar mais carinho com a sua pessoa amada, porque vocês têm um pouco de dificuldade de mostrar os sentimentos. Já as pessoas solteiras podem se preparar para se apaixonar, porque novos contatinhos estão surgindo. E podem, sim, evoluir para algo sério. Aquário. A tendência é que no primeiro trimestre de 2023 você irá definir a sua vida afetiva. Por que acontece isso? Porque Saturno vai entrar em Aquário. E isso vai exigir de você mais maturidade nos relacionamentos. Então, você vai optar entre se abrir para alguém ou seguir com o foco em outros aspectos da vida. Você decide. Peixes. Este pode ser um ano bom para quem está e quer continuar solteiro. É, eita lasqueira, eita nós. Isso porque peixes podem ficar com um foco maior na autotransformação de projetos pessoais e profissionais. É legal aproveitar o movimento de Saturno para refletir sobre os próprios papéis que você desempenha nos relacionamentos. Então, tudo ok também.